Olá, meu querido, minha querida, Salve Maria Santíssima. Hoje é dia 4 de agosto e a gente segue com muita alegria, com muita paz, no nosso projeto diário espiritual da fé com o livro Imitação de Cristo. Peço que você deixe aí o seu like para nos ajudar aqui na nossa missão de evangelizar, ajudar esse vídeo e também se inscreva aqui neste canal. Se ainda você não é um inscrito e se já é, compartilha para que mais pessoas conheçam o canal Patrícia Costa Reza Comigo, para que a gente siga juntos aqui nesta missão evangelizadora. Hoje nós vamos continuar o capítulo 19 e vamos juntos ler o terceiro parágrafo. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos juntos pedir a presença do Divino Espírito Santo. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Não é verdadeiro sofredor quem só quer sofrer quanto lhe parece e de quem lhe apraz. O verdadeiro paciente também não repara em quem exercita a paciência. Se é seu superior ou igual ou inferior, se é homem bom e santo ou mal e perverso. Mas, sem diferença de pessoa, sempre que lhe sucede qualquer adversidade, aceita-a gratamente da mão de Deus e a considera um grande lucro para a sua alma. Porque aos olhos de Deus qualquer coisa, por insignificante que seja, que soframos por amor dEle, terá o seu merecimento. Então veja... A pessoa não pode selecionar, né? Ser seletiva. Ah, eu vou sofrer se for fulano que me causa o sofrimento. Mas se for fulano, não. Se for fulano, eu não vou sofrer. Não pode ser assim. A gente tem que aceitar o que vier. Seja deste ou daquele, de tal pessoa ou de tal outra pessoa. Onde Deus nos enviar, né? Onde Deus nos proporcionar esse sofrimento, a gente tem que aceitar com amor, com alegria, sabendo que o Senhor sabe de todas as coisas e que Ele nos permite cada sofrimentozinho, mesmo que seja pequeno, para que nós possamos amá-lo mais. Sofrer por amor a Ele. E como dizia Santa Faustina, isso não é uma tragédia, mas é um privilégio. Um sofrimento que Deus nos envia. Quando a gente sofre por amor a Ele, torna-se um privilégio. Um caminho para nós de santificação, né? Então que nós possamos sofrer com alegria. Nós encerramos com o Pai Nosso, a Ave Maria e o Glória. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.